O Conselho Municipal sobre Drogas, Compod, realizará nesta sexta-feira, dia 25 de junho, um evento virtual com a participação de autoridades para falar e alertar a sociedade sobre os danos causados pelo consumo excessivo de álcool e outras drogas. O encontro é uma parceria do Compod com a Prefeitura e a Câmara de Osasco e o objetivo é ampliar a conscientização da população a respeito do uso indiscriminado de drogas, abordando temas como a prevenção, tratamento, acolhimento e as novas políticas públicas em implantação. Convidar todos para que participem do fórum que vai falar e discutir sobre políticas públicas sobre drogas. Vai ser online, estarão presentes aqui apenas as pessoas que vão intermediar esse fórum, mas é importante. A gente precisa, nesse período de pandemia, ter um olhar especial a essas pessoas que, infelizmente, é uma doença, são usuários de drogas e, quando a gente fala de drogas, são drogas lícitas e ilícitas. A gente precisa discutir isso, a gente vai trazer números. O Compod, que fica aqui em Osasco, está trabalhando muito. Esse fórum é super importante. É importante você participar, saber o que a cidade tem feito a respeito dessa política pública que é tão fundamental. Então, sexta-feira, a partir das 17 horas, online, através da TV Câmara Osasco. O evento acontecerá nesta sexta-feira, dia 25 de junho, e será realizado de forma virtual, das 17 às 21 horas. Os interessados poderão participar ao vivo via chat, pelo perfil no Facebook da TV Câmara Osasco, que transmitirá o fórum.